Olá, seus biriros e biriras! Tudo bem? Professora Rita de Cássia aqui para mais uma aula com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre conto, né? Que é um gênero literário. E hoje nós vamos ver a estrutura do conto, ok? Mas antes, vamos relembrar quais são os elementos de um conto? Para começar, o conto é uma narrativa curta, breve, tá? Então, ele tem essa característica de ser um texto que tem início, meio e fim rápido, ok? E os elementos que compõem o conto, né? Que compõem essa narrativa, são muito importantes. Não existe uma narrativa que não tenha esses elementos, que são as personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito, ok? As personagens que vão participar dessa história, o narrador que vai te contar essa história, o tempo em que essa história acontece, um espaço onde ela aconteceu, o local, né? O enredo ali que é o desenvolver da trama e o conflito que é o clímax central, né? Dessa história. Dentro da estrutura do conto, nós vamos ter aqui quatro partes, né? Elas são bem separadas, né? E elas vão ser distinguidas da seguinte maneira. Introdução, desenvolvimento, o clímax ou epílogo, tanto faz, tá bom? E a conclusão, ok? Então, a estrutura do conto possui esses quatro elementos, tá? Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão, ok? Na introdução ou apresentação, certo? Ou equilíbrio inicial, nós vamos ter o início dessa narrativa, tá bom? Então, nela, nesse início, nós vamos descobrir todo o contexto composto dessa narrativa, tá? Quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo, né? Nos quais essa história vai ser narrada, quais são os primeiros acontecimentos dela. Tudo isso a gente vai encontrar dentro da introdução, ok? No desenvolvimento, vai ter ali o surgimento do conflito, ok? Então, no desenvolvimento, a gente vai apresentar as ações que vão modificar aquele estado inicial da nossa narrativa, né? Então, vemos ali que vai ter um desenvolver da história, tá? Então, a gente vai ter ali um conflito, né? Ou seja, uma situação, um problema, que vai fazer, né? Essas personagens agirem pra resolver esse conflito ou esse problema, certo? Então, o desenvolvimento é onde você vai contar toda a história que envolve ali a sua trama, o seu conto, ok? Dando uma continuidade, né? A gente vai ter, após esse desenvolvimento, a gente vai ter uma coisa chamada clímax, né? Clímax é o momento de maior tensão. É o momento pá, pico da sua história, ok? É o momento X, lá o ponto mais alto da sua história. Por quê? Porque dentro, né, desse clímax, né, vai ter um problema, né, que vai estar no auge das suas complicações e das suas ações. E as mesmas, né, serão formadas e definirão o rumo, né, da sua história, beleza? Então, é dentro do clímax desse auge, desse acontecimento, né, primordial, desse acontecimento mais forte, que a gente vai ter uma definição do rumo que essa história vai tomar, beleza? Aí, após esse clímax, esse ponto auge, nós vamos ter a conclusão ou desfecho ou solução do conflito, tá? Por que que eu falo tantas palavras similares, professora? Por que você fala tantas palavras similares? Pra que você não se perca quando em alguma prova ou alguma atividade vier, né, uma nomenclatura diferente para o que você sabe, né? Então, assim, a gente precisa abranger nosso vocabulário, nosso conhecimento e as formas pelas quais certos termos podem ser tratados, ok? Então, dentro da conclusão ou do desfecho ou da solução do conflito, né, como o próprio nome já diz, é o final da história, né? Então, com certeza, né, vai ser o término e que vai ser diferente do que começou, com certeza, tá bom? Porque se eu tive ali um auge de um problema, eu vou ter um desfecho diferente, ok? A gente pode mostrar que nessa conclusão, né, ou no desfecho, a gente pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, que ele ainda perdura, tá? Vai depender muito, né, do tipo de história que a gente tá lendo, do tipo de conto, de narrativa que a gente tá lendo, ok? E dando continuidade a isso, né, a essa estrutura, eu quero falar pra você sobre alguns tipos de contos, tá? Nós temos aí alguns tipos de contos diferenciados, dentre eles nós temos o conto de fadas, né, ou o conto maravilhoso, tá? São duas nomenclaturas que significa a mesma coisa, tá? Então, são narrativas curtas que possuem, né, um elemento maravilhoso. Que elemento maravilhoso é esse nessa composição? É algo mágico, algo sobrenatural, por exemplo, as personagens voam. Olha só, vamos dar um exemplo pra vocês? Vamos supor aqui um desenho que a maioria dos meninos conhecem, Dragon Ball, né? As personagens têm superpoderes, alguns voam, né, outros têm força extrema, certo? Então, olha só, por que você tá falando isso, professora? Não, porque aqui em casa o povo gosta, então eu tô sempre antenada e hoje eu assisti todos os episódios, então eu posso falar sobre isso. Então, assim, é algo mágico? É algo sobrenatural? Sim, então eu posso chamar de um conto maravilhoso, tá? Ou conto de fadas, beleza? Geralmente, nas provas de concurso, vai vir como conto maravilhoso, tá bom? Então, assim, não vai existir uma explicação, né, pra essas coisas sobrenaturais, pra esses acontecimentos sobrenaturais, né? Eles vão acontecer dentro da narrativa e tanto as personagens quanto o narrador e até mesmo quem está lendo vai se impressionar com o que vai acontecendo dentro desse tipo de conto, entendeu? Então, assim, esses contos maravilhosos, eles são legais porque as personagens, né, os lugares, né, que acontecem, eles vão ser geralmente determinados num tempo da história, tá? Eles vão ser determinados historicamente, né? O que fica, assim, é que, é claro, pelo início de 99,999% dos contos maravilhosos, né? Ou contos de fada, era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, então sempre começa com era uma vez, né, em 99,999%, né? Falei aqui que tem as exceções. Então, apesar disso, a gente ainda sabe que a origem é medieval, tá? Então, é lá na Idade Média, né, um período em que vai se passar a maioria dessas histórias, tá bom? Aí a gente tem Branco de Neve, Chapeuzinho Vermelho e etc. E, nesse tipo de conto, o leitor, né, ele sempre vai esperar o quê? Um final feliz, né? A princesa beijou o sapo que virou príncipe e casaram e tiveram vários príncipezinhos e princesinhas, ou sapinhos e sapinhas e viveram felizes para sempre, ok? Então, o leitor sempre vai esperar esse final feliz, né? E uma moral, sabe? Sempre essas histórias, elas possuem uma moral, certo? Que costuma acontecer, bebê, tá? Geralmente, os autores, eles não deixam assim você frustrado. Eles te dão o final feliz que você tanto espera, né? Tanto nos romances, né, quanto nos contos de fada. Nós temos também mais um tipo de conto, né, que é muitas pessoas gostam, muitos jovens amam, amam, amam. Eu, porém, não gosto, detesto, não assisto, porque eu sou a pessoa, assim, que se eu assistir eu não durmo de noite, que são os contos de terror. Ele é chamado de subgênero. Por quê? Porque ele é mais moderno do que o conto de fadas, né? Nos contos de terror, as histórias, elas vão incluir também elementos sobrenaturais, sem naturalidade, né? Esses contos, eles vão ter personagens lendários. Olha só, quem que não conhece o Jack, o Estripador, né? Sexta-feira 13, né? Aquele que tinha lá, que tem a camiseta dos Riskin, como que é o nome dele? Esqueci. É Jack? Ah, não sei. Eu não assisto. Eu tenho medo, eu morro, eu tenho pavor. Então, assim, vampiros, lobisomens, mortos-vivos e vai indo, né? Esses contos, né? Eles vão ter um ar de algo, assim, que é sobrenatural, que não é, que foge a naturalidade, certo? Já repararam que dentro dos contos de terror, sempre, assim, os bichos, ou então os assassinos, ou, assim, o do mal, digamos assim, né? Eles sempre têm uma força extrema, eles sempre conseguem fazer coisas que uma pessoa comum, normal, não conseguiria fazer sozinha, né? Então, assim, a gente já vê uma diferença muito grande na percepção, né? Das personagens e dos fatos, né? Sobrenaturais que vão acontecer também. Porque até o leitor fica assustado com a história, beleza? Nem sempre essa narrativa, ela vai acabar com um final feliz, tá? Prova disso é que, às vezes, o mocinho ou a mocinha desses contos de terror, eles, no fim, capotam, né? A maioria, né? Acontece alguma coisa. E, dando prosseguimento, nós vamos ter também um conto muito interessante, né? Chamado de conto fantástico. Gente, olha a diferença. Conto maravilhoso, né? Ou conto de fadas, é aquele que tem... Lembra lá da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, Sete Anões, etc. Tá, tá, tá. Final feliz, sapatinho de cristal, bababá. Contos de terror, né? Vocês já sabem. É terror mesmo. E o conto fantástico? Pra gente não misturar aqui, ó, com conto maravilhoso, conto fantástico. No conto fantástico, né, ele vai ter uma narrativa curta que vai ter um elemento, ele não é surpreendente, ele é absurdo, né? É algo absurdo mesmo. Então, assim, os cenários, né, as personagens, né, do próprio cotidiano vai ser um elemento, assim, extremamente... Algo, assim, que vai ser uma coisa absurda mesmo. Então, é por isso que chama fantástico, beleza? Então, são personagens comuns, né, levando uma vida comum até que algum absurdo acontece. Algo assim, não, isso aí é impossível, não, é um absurdo isso, mas aconteceu. Então, é o conto fantástico, tá bom? Então, é algo que jamais, em momento algum, poderia acontecer dentro de uma realidade, ok? E, justamente, né, a proximidade com a realidade, né, do leitor, no caso eu, que vai causar o estranhamento na história. Por quê? Porque eu vou estar tão próxima e aí eu vou pensar, poxa, mas aconteceu isso, mas a história parecia, né, papapá. Então, assim, causou esse estranhamento, né, a gente vai buscar uma explicação pro que tá acontecendo, né? Será que foi um sonho? Opa, peraí, acho que eu tive um delírio, certo? Então, mas não. E a gente não fica com medo, né, como não acontece nos contos de terror, que a gente tem medo, certo? Então, no conto fantástico, você não vai sentir medo. Por quê? Por que você não vai sentir medo? Professora, é um absurdo. É, mas você tem medo? Não. Mas do terror, eu tenho. Gente, minha aula hoje era sobre, né, a estrutura do conto. Eu aproveitei e citei pra vocês alguns exemplos de contos, né, tipos de contos. E espero que vocês tenham compreendido. Fica por aqui mais uma aulinha da Tia Rutinha pra você, bebê. Ai, gente, saudade de vocês na sala de aula, vocês piram, viu? Que sorte, que saudade, chega lá, aula toda. Cheguei, cheguei, chegando. E, nossa, muito massa, saudade, viu? Beijos. Com Deus.